Música Festival João Roque 2024, gente, é o seguinte, olha quem está aqui comigo, Sérgio Magrão, do 14 Bis, que acabou de se apresentar aqui no Festival João Roque, tudo bem, como é que você está? Tudo bem, tranquilo, feliz pela repercussão e tudo que a gente curtiu hoje aqui, com certeza. Bom, como é se apresentar no festival, um dos que mais cresce no Brasil, que é muito visto aqui no Brasil, como que é isso para vocês? Maravilhoso, uma oportunidade única, sim, que a gente já, 45 anos de carreira, obviamente, e fazendo 80, 90 shows por ano, é muito importante, um evento desse vale por tudo, com certeza. Bom, vários anos de carreira, e quando vocês começam, é do início ao fim, vocês têm um alto astral enorme e a galera vai até o último, hein? Com certeza, obrigado, mas é isso aí mesmo, porque a gente tem um repertório bastante conhecido, isso aí obviamente ajuda bastante, né? A gente tem um repertório de 25 músicas, a gente tem pelo menos aí uns 15, 18 sucessos, né? Ao longo da carreira, né? Já estamos chegando aos 3 mil shows, né? Então é bacana isso, muito bacana. Bom, gente, 14 Bis, tem um show impecável, um repertório impecável também, agora eu quero saber se tem próximos projetos. E aí, como é que está vindo? Com certeza, temos agora, a gente acabou de lançar, acabou de lançar não, já tem uns 2, 3 anos, que nós lançamos durante a pandemia, um projeto acústico. Esse projeto acústico se transformou num eletroacústico, que é o que a gente vem trazendo até hoje, e agora a intenção é fazer um de músicas instrumentais e um som mais pesado, sair fugindo um pouco do acústico. Isso vai acontecer até o final desse ano, na comemoração dos 45 anos de carreira. É isso aí, bom, eu estou ansioso para esse projeto, tenho certeza que a galera está nos assistindo também. E para finalizar, como você vê esse festival com diversos gêneros musicais? Tem trap, também tem uma mistura de rap, hip hop, além do rock, como é isso para você? Como vocês vêm? É importantíssimo, porque se você tem só um segmento, de repente você não pega o público todo, né? Cada um, obviamente, as pessoas, cada um curte um tipo de música, não sei o que, então é muito legal isso. E como isso foi organizado aqui é perfeito, muito bom. Com certeza. Bom, muito obrigado pela entrevista e sucesso sempre. Foi um prazer estar com você. Obrigado, querido. Obrigado a todos. Valeu. Bom, e continuando essa matéria aqui maravilhosa do João Roque. Olha, a gente acabou de bater um papo com o Sérgio Magrão. Gente, estamos aqui com o Cláudio Venturini, do 14 Bis. Fala para a gente como foi tocar nesse festival, porque o Sérgio Magrão falou que foi uma loucura, hein? Ah, é uma sensação muito boa tocar para uma patéria tão grande, principalmente com a estrutura bem montada. Porque a gente já fez muito isso, eu já toquei em festivais grandes há mais tempo. Lá no início dos anos 80, anos 90, não havia essa organização. Então, pois, eu tive vários festivais que eram meio loucuras, assim. Chovia, virava lama. O primeiro Rock in Rio, me lembro do primeiro Rock in Rio, foi o Rock da Lama. Pessoal, né? Lama mesmo, se parecer, aquelas coisas lá. Hoje em dia aqui tem essa estrutura linda, com um palco, mais de um palco. Estrutura de som, estrutura de luz, o staff em volta, tudo extremamente organizado. Por que não nasceu hoje, né? Isso aqui já vem de um tempo e para nós é uma grande honra estar participando. Pela primeira vez, uma estrutura tão boa como essa. Olha, se você soubesse como é bom, se eu vir e tocar, todo mundo virava guitarrista. Porque a sensação é muito boa, é muito boa. Bom, e tocar no festival, no Festival John Rock, com certeza para vocês é um ícone muito importante. Claro. Mas para vocês, que vem de vários anos de carreira, se torna algo novo? Olha, é, porque assim, a gente percebe uma coisa que muitas vezes você mesmo não tem a percepção. Que a plateia toda conhece as músicas. Tendo ela 20 anos de idade, 20 anos de idade, ou 40 ou 50 anos de idade, eu falo, a música não tem idade. A música, ela atinge. Então hoje as redes sociais, principalmente a internet, uma coisa boa ela fez. Ela tornou possível as pessoas conhecerem bandas que de outra forma talvez não conhecessem. Porque ninguém escuta disco mais, ninguém escuta CD mais, ninguém vê DVD, ninguém mexe com isso mais. É outra coisa, outro mundo. Mas nessa garimpagem, a garotada de repente descobre. E às vezes o pai fala assim, mas descobre por si mesmo. Nosso público hoje, cara, ele é muito mais jovem do que a própria banda. Sabe, isso não dá... Mas assim, não é só, eu vejo o Capital Inicial, começou junto com a gente. O público do Capital é uma garotada, entendeu? O Skunk, tá, o Skunk parou agora, mas assim, o Jota tá comemorando hoje, agora, lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Lotado, que eu sei que já tive notícia de lá. 25 anos, eu falei, cara, o Jota já tem 25 anos. Eu vi o Jota começar, eles abriram um show nosso. O Asa de Águia, o famoso Águia de Águia, abria show do 14 em Salvador. Você pensa, então a gente viu essa galera toda e acompanhou. Então é uma estrada longa e prazerosa, né? E hoje foi um dia especial. Com certeza, isso é pra vocês, é muito gratificante. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da diversidade que é esse festival. Que une trap, que une hip hop, que une rock. Batalhas. Ah, eu acho muito... Olha, a música tem que ter espaço pra tudo. Uma vez me perguntaram isso pro meu grande amigo e parceiro. Aliás, foi o que me botou nessa estrada, foi o Low Orges. Ele tinha gravado aquele disco conhecido aí, de um tal de Clube da Esquina, que ganhou o oitavo melhor disco do mundo. Ele tinha acabado de gravar aquilo e gravou mais um disco e me chamou pra entrar na banda dele. Eu tinha 15 anos de idade, quando eu comecei a mexer com isso aí. Eu era muito menino. Aí, assim, o Low uma vez perguntaram pra ele, assim, aquela coisa de jornalista meio de pegadinha, sabe? De fazer uma pergunta pra ver se o cara cai. Falei assim, ah, mas assim, o que você acha da música, assim, dessa música de, sabe, de hoje, de sertanejo, de funk? O que você acha disso? Pra ver se o cara levantou uma bola pra ver se o cara chuta. O Low olhou e falou assim, rapaz, toda música é boa. Existe, toda música é legal. Agora a música tem um lugar. Ele falou assim, tem música que tá no lugar errado, às vezes. Você vai, por exemplo, no interior, pra um rancho, fazer uma pescaria, pô, tem tudo a ver um sertanejo. É o clima. Você vai pra uma rave, você não vai ouvir Clube da Esquinha. Você vai ouvir o Alok, você vai ouvir isso aqui. Então, assim, você vai dormir, você escutar uma música mais leve, um clássico, você não vai pra boate dançar Beethoven e barra, entendeu? Então, assim, existe música no lugar errado. Às vezes a pessoa tá escutando uma coisa que não combina com o lugar. Mas não existe música ruim e música boa. Você existe música fora do lugar. Eu achei muito interessante. Porque eu também concordo, cara. Eu não tenho esse papo de amor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Por exemplo, aqui, o legal é que todas as tribos estão aqui. Então, tem pra todo mundo. É isso aí. Bom, festival muito grande. Obrigado. Um prazer enorme receber vocês. Tudo bom. Muito obrigado. Um abraço pra galera. Um abração. E, ó, a gente espera até ano que vem aí. Será? Tomara. Tchau, tchau, tchau.